Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje, iremos falar sobre o Cruzeiro assim se tornar um clube de empresa, interesse da raposa em charges do Remo, derrota de ontem para o Juventude, além do caso envolvendo as rescisões de contrato do Cruzeiro somente nesse ano de 2020 e quanto isso custou aos cofres da raposa. Mas antes de começarmos, já prometi aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre essa derrota de ontem para o Juventude. Partida assim que eu não sei vocês, mas já não estava muito esperançoso, principalmente por conta dos últimos jogos do Cruzeiro. Enfim, por ser assim um jogo fora de casa, até que estava na esperança de pelo menos conseguir um empate e eliminar de vez qualquer chance de ser rebaixado. Mas não foi isso o que aconteceu. E lembrando que para esse jogo, o Cruzeiro estava praticamente com o time todo formado entre os titulares e mesmo assim não teve muito resultado. E logo quando a partida começou, o Cruzeiro parecia assim bastante incomodado e até mesmo mal acostumado com o gramado lá do estádio do Juventude. Não demorou muito para o Cruzeiro criar suas primeiras oportunidades, que foram assim com Rafael Sobbs, em algum chute de longa distância, mas nada demais. E logo aos 20 minutos, Matheus Pereira segurou o atacante do Juventude dentro da área. E assim, até que eu não achei tão o pênalti, mas o juiz concordou e principalmente porque o Matheus Pereira continuou assim segurando o ponta adversário. Que Fábio não conseguiu evitar essa cobrança de pênalti, diferentemente do último jogo. E depois disso, o Cruzeiro, apesar de estar atrás do placar, pensei que sairia mais para o jogo e até mesmo o Filipão colocasse uma peça mais ofensiva ainda na primeira etapa, mas não foi o que aconteceu. Até o término do primeiro tempo, pouco criou e assim, a única mudança que o Filipão fez para a segunda etapa foi colocando o Rafael Luiz na vaga do Matheus Pereira, que estava jogando muito mal ontem e inclusive já tinha um cartão amarelo. E o Cruzeiro assim, que mais uma vez ficou tentando cruzamentos dentro da área, que alguns até que eram bons, mas não tinham a opção de centravantes centralizado dentro da área, o que o Filipão observou muito tarde na partida. Que colocou o Marcelo Moreno apenas aos 32 minutos na segunda etapa e o Boliviano mais uma vez decepcionou em campo. Ah, ainda teve aquele lance do Rafael Sobbs aos 5 minutos, que ele recebeu uma bola do Ailton e chutou cruzado e que marcou o gol que seria o gol de empate, mas de acordo com o Bandeirinha ele estava impedido e até agora eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim, e com esse resultado o Cruzeiro segue assim com 44 pontos na décima terceira colocação. tendo uma distância de 8 pontos para o primeiro time dentro do Z4 e o próximo compromisso adiante, o Operário, lá no estádio Independência. E o Cruzeiro aqui precisa ainda de mais 1 ponto para garantir vaga na Série B ainda, mas enfim. Outro assunto importante é sobre as multas recisórias do Cruzeiro nesse último ano de 2020, onde o Globo Esporte.com fez um bom levantamento assim, mostrando as decisões de contrato realizadas pelo Cruzeiro nos meses de janeiro até setembro de 2020. E bom, Cruzeiro que errou demais nas contratações e para se ter uma ideia esse valor chega na casa dos 11 milhões de reais, que sem dúvida serão parcelados assim nos próximos 5 a 10 anos que os jogadores irão receber por conta dessa rescisão. E ainda nesse lugar cabem os dois técnicos, que foram no caso de Enderson Moreira e Adilson Batista, que não foram revelados os valores que eles vão receber, e também em relação a dois jogadores que estavam na temporada de 2019, que foi no caso de Rodriguinho e Edilson. Enfim, isso mostra o quanto o Cruzeiro errou nas contratações, e que apesar de errar e ainda ter que pagar o salário para o jogador e perder jogos, como fez com aquele time horrível que iniciou o ano passado, ainda tem essas questões de rescisão de contrato, que sem dúvidas o Cruzeiro vai penar demais para pagar nos próximos anos. E um dos motivos também foi por conta que o Cruzeiro queria diminuir a sofrimento salarial, e para vocês terem uma ideia, lá no mês de janeiro, era algo na casa dos 8 milhões de reais, totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, e que foi diminuindo ao longo da temporada, que desde agosto se estabilizou na casa de 5 milhões e 500 mil, que sem dúvidas vai reduzir ainda mais para essa próxima Série B. Outro assunto importante é sobre o volante Charves, jogador que foi especulado no Cruzeiro nessa última semana, que a Raposo estaria monitorando a situação do jogador. Enfim, ele que possui seus 25 anos de idade, e nessa última temporada jogou pelo Remo, clube lá do Pará, que conseguiu o acesso para a Série B, nesse último final de semana. E ele que jogou em 29 partidas nesse ano, marcou 2 gols e contribuiu ainda contra as 4 assistências. Volante com 1,82m de altura, e é uma boa opção tanto assim para a marcação, quanto para o ataque. É bem provável que o Cruzeiro vá realmente ao mercado, em busca de jogadores, principalmente igual no caso dele, que está sem contrato, e que ainda busca uma renovação com o clube lá do Pará. E bom, ele e o Remo já vinham tentando chegar a um acordo, desde o final de 2020, mas até agora não teve nenhuma notícia sobre esse caso. E também outras equipes, tanto da Série A, e também vários da Série B, vêm monitorando o volante Charves, que possui seus 25 anos de idade. E vocês, acho que seria interessante o Cruzeiro apostar nesse jogador para a próxima Série B, e situação assim que parece bastante com o Felipe Machado, que havia se destacado com a equipe lá da Série C, e que chegou bastante desconfiado aqui no Cruzeiro, mas acabou dando certo. E o último assunto desse vídeo, é sobre o Cruzeiro se tornar assim um clube empresa. E bom, Sérgio Santos Rodrigues, que já vem falando nessa possibilidade, desde junho, e que esperava-se várias aprovações para isso acontecer. Lembrando que aqui no futebol brasileiro, ainda é proibido que empresas adquirem percentuais de clubes, o que sem dúvidas prejudica demais o futebol nacional. Já que, se for ver assim as principais ligas da Europa, como por exemplo Inglaterra, Itália, Espanha, isso é permitido legalmente, já que beneficia tanto o clube, quanto os jogadores de forma geral. E é bem provável que, nos próximos anos, isso seja, sim, bastante comum no futebol brasileiro. Lembrando que o Sérgio Santos Rodrigues afirmou que o Cruzeiro teria que continuar com ao menos 51% das ações do clube, e negociar as outras 49%. E caso você queira saber mais disso, eu fiz um vídeo nesse último final de semana, falando a respeito desse novo contrato e tudo mais, beleza? E bom, até o mês de março, o Cruzeiro já espera resolver essa situação, e ir caminhando para se tornar um clube empresa. E vale lembrar que, ainda no final de outubro, o Sérgio Santos Rodrigues foi lá para o Emirado dos Árabes à procura de alguns investidores. E é bem provável que consiga, ao menos assim, algum investidor, como por exemplo, de patrocínio, para ajudar o Cruzeiro financeiramente. E ainda houve algumas especulações de que algum sheik árabe tinha interesse de investir 500 milhões no futebol brasileiro, e assim, espero que algum desses valores possa vir para o Cruzeiro nessa próxima Série B. E até mesmo vimos alguns resultados, como por exemplo, essa curva firmada com o Moçambique, que é um país lá da África, que sem dúvida, se não fosse, por conta dessas procuras que o Cruzeiro tem feito nos últimos meses, de novos investidores, também para dar mais caixa para o clube, não teria encontrado essa boa oportunidade. E vocês aprovam sim essa ideia de transformar o Cruzeiro em um clube-empresa? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por verem assistindo até aqui, e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.